O que você gosta prioritariamente de consumir? Você joga muito, você consome muito os jogos que você já joga? Tem coisas fora do seu escopo de trabalho que às vezes você aprecia? Como é que você faz um pouco e como é que você extrai conteúdos do que você assiste e do que você joga? Tem muito input que vem da sua comunidade? Tem, tem bastante que a galera pede, né? Quando for a uma que o pessoal está fascinado, quer review antes, são jogos que eu tenho realmente paixão, God of War, The Last of Us, eu sou apaixonada por jogos de história, né? Então a galera curte muito e eu curto muito. Então isso é um casamento perfeito. Mas fora dos games em si, eu gosto muito de tirar tempo para jogar. Jogo FIFA, que é uma coisa que o meu público não consome tanto, mas eu gosto de me divertir. Eu adoro também. É, não sou boa, né? A gente tenta. Mas eu consigo me divertir bastante jogando FIFA. Mas em geral, os jogos que eu gosto e sou boa é FPS e história. Então o pessoal curte muito comigo e eu gosto muito de fazer isso em live. Então, porque eu automaticamente estou criando um vínculo com o público e também estou podendo me divertir trabalhando, digamos assim. fora do universo de games em geral. Eu gosto muito de consumir séries, filmes. Sou uma amante de filmes e séries. Então eu acabo trazendo uma partidinha de... Assistiu House of Dragons? Sim, estou chocada com aquele final. Inclusive, assim, não estou sabendo lidar com uma espera de dois anos. Entendeu? Também não. E se aquela rainha nunca errou e se errou, eu passo o pano para ela. Também. Até para o tio que não vale nada, eu também passo o pano. É duro, né? Eu acho que ele ainda vai aprontar, mas está tudo bem. Vamos ver, né? O que pode sair disso. E é muito legal, porque a gente está falando de um momento que são séries e filmes, coisas que a gente consome, mas que também vinculam com o mundo dos games. A gente tem aí, saindo The Last of Us, da HBO, que vai chegar em breve e veio dos games. Então é um casamento perfeito. Eu digo que se está nas séries, pode se tornar algum jogo. E se está num jogo muito conhecido, uma superprodução, pode se tornar uma série ou algum filme aí e ganhar muitas premiações. Inclusive, ouso dizer que The Last of Us vai chegar nesse night.